A lei que reconhece João Cândido como herói do Rio de Janeiro é dos deputados André Siciliano e Valdeque Carneiro, os dois do PT. A lei foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado. Representantes de movimentos negros que defendem a história de João Cândido esperam agora que o Congresso faça o mesmo. Dois projetos de lei que reconhecem o Almirante Negro como herói nacional estão parados.